This video is brought to you by G2A.com Eu vou achar que ela ainda era mais rápida assim, visivelmente também. Ah, visivelmente. Não entendi isso aqui. Ah, é... Piada muito ruim, entendeu? Só que o cara ficava invisível. Silêncio Guilherme. Agora o pessoal entende, eu acho. Uuuuh! Você fala que eu acordei que cara com o cara, velho. Caralho, mano, deixa eu baixar o volume, mano. Deixa eu mandar muito grito alto,ytyy. Pior que ele se assusta de verdade, mano. Olha o grito impressionante dele. Ele bugou aí, Guido, né? Caramba, o Chaman tá correndo pra mim, não é possível. Caramba. Os geradores aí, galera. Não, não. Procura um ursinho. Ah, sai daqui, Chaman. Procurar só uma privada pra me cagar aqui. Tá útil. Esse mapa aqui do milharal é muito aberto, cara. É sinistro. Nossa. Tá bem que morreu. O cara foi voltar. Tá bom, tá morreu, tá ligado. Que foda esse Chaman aí, velho. Porra, não me ajudou na moral, velho. Pelo amor de Deus. Acabou o vídeo do Chaman. Vamos assistir. Vamos assistir. Vamos assistir. Chaman, não resiste. Tenta fugir, Chaman. Tenta fugir, Chaman. Não, não, não tenta, não. Tenta fugir, Chaman, vai. Ele vai existir agora. Nossa, cara, esse personagem é muito mais lento. Toda porrada que ele dá, ele, tipo, tem uma... A ceninha dele segurando o bastão, entendeu? Tipo, mó, bosta. É igual o cara ali pra na manga, lá, o Trapper. Ah, é pior deles, verdade. Mas não, o Trapper, ele consegue bater. Mas... Ele chamou o final, hein? Quando... Ah, mas é verdade. No gancho continua do mesmo jeito, né? Verdade, verdade. Aham. Eu tô saindo aqui, mano. Não vou saindo aqui, mano. Você vai ser solto. Eu não quero acabar com o seu vídeo agora. Chega de vídeo. Chega de vídeo. Resiste, Chaman. Meu, Chaman, não pode apertar nada, Chaman. Você vai morrer mais rápido. Ferrei essa parada, deixa eu vazar. Chaman, não resiste. Quer dizer, só quando tiver os ganchos aí que você tem. Eu vou te salvar. Nossa, mano, eu diminui pra Raiz, peguei do Ultra e ficou muito passando. Ah, o Chaman já era, já tá os alienígenas batendo nele lá. Agora... Sinto muito, Chaman. Não, 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 não. Eu tô bom te conhecer. Dá tempo ainda, dá tempo. Não, pode ligar o gerador, não tem problema. Não tô ligando, não. Sei que vocês estão ligando o gerador. Não vou sair daqui. Mano, vai ser ferrado. Vai tomar... Ligue, ligue, ligue. Ligue, chato. Com estresse. O cara tá aqui o tempo todo, velho. Vai ser curto. Vai ser curto. Socorri. Nossa, chama ficou triste. Chaman, vou te falar a verdade, hein. Eu tava ali assistindo a cena, mas eu só vazio. Voltei. Voltou pra onde? Pro mundo dos mortos? Ah, mano, eu te fudei, velho. Milharal atrapalha, né, Heitor? Atrapalha um monte. Perdi demais a vista, né? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu voltei, porque eu vi o Heitor tava vivo. Eu voltei. Ele ia tacar o negócio na frente dele pra ele travar ali e eu fugi, entendeu? Só que não deu muito certo. Aconteceu umas coisas meio erradas. Ah, que susto, mano. Nossa, como é que você foi parar aí, cara? Muito longe. Caralho, um monte de porco, tá? Vaca, tá? Que porra é essa, né? Tá na boca, mano? Mano, você acha que o cara conhece o mapa, tá? Mano, essa é a primeira vez jogando pra valer nesse, velho. Como assassino, tá? O cara falou como se conhecesse todos os cantos do mapa, tá? Não, mas vai que ele já passou por ali uma vez. Mas é aleatório. Ele vai tragar, né? Você acha que ele sabe voltar. É um detalhe, meu. Hoje não, hoje não. É, bucha. Ai, que susto. Pega o Davis, vixi. Ai, que susto, vixi. Eu não sabia que era o cara que ele deu. Eu quero pegar o Davis. Eu só vazei, Davis. Falou pra você. Vixi, ele pegou o Davis, cara. Ele pegou o Davis. Mano, não tem gancho, velho. Tem canal de sobrevivência, mas não sobrevive, velho. Não vai ter gancho, velho. Hoje não vai ter gancho. Davis vai conseguir escapar. Vai, Davis. Sobrevive, mano. Certeza. A gente faz uso no seu canal, velho. Ah, tem gancho, mano. Tem gancho, galera. Nossa, olha com a cara na parede aqui, velho. Nossa, eu vou na árvore, tá ligado. Caralho, o Davis ficou me empurrando, tá ligado. Ah, bem no finalzinho, mano. Pode ligar aí, gente. Não resiste, não resiste. Não resiste. Só tem dois geradores. Liga aí que ele perde, relaxa. Nossa, o meu peitor é muito chato, velho. Ele vai perder o jogo, relaxa. Mano, vocês perderam o jogo primeiro que eu. Tá bom, tchau. Morre, Davis. Tô correndo aqui, velho. Tô só correndo. Morre, Davis. É um jogo de sorte, na real. Eu ficar defendendo você aqui é esperar que talvez eles possam errar. aí já mostram a localização. Que bom espaço, Fred. Tem um gerador quase pronto aí, galera. Boa, Simps. Faltou, sei lá, faltou um quarto. Ih, caralho. Ah, não fui tão mal assim. Pelo menos não vai ser essa cena próximo. Tô me pegando ele, cara. Isso é o que me dá mais medo. E aí, mano, parece que o meu carinha tá cagado, velho. Tô não usou a cerra até agora, né? Nossa. Mas que eu não corri direito. Não tá feito. Pô, que susto. Nossa, que aflição. Nossa. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Nossa, o cara me pegou, velho. O cara me pegou. E tem um gancho bem aqui. Pegou, você foi mó cota. Olha que baixinho esse, tá ligado? Vamos lá, o Sinks vai ser o único sobrevente. Vai, Sinks, eu te dou vantagem. Vai ficar batendo no nítido aqui. Sinks, liga essa porra aí. Liga essa porra aí. Eu vou te salvar. Você tá resistindo, hein? Já temos aliens aqui. Os aliens já estão pegando. Ah, lógico. Eu tô resistindo, cara. Tem que aceitar, cara. É só não apertar espaço que você jurou mais. Não, cara, você... Porra. Você acabou de ferrar no jogo, velho. Se você resistisse mais tempo, o Heitor ia ficar mais tempo aí. Não, eu tava resistindo. Agora que eu tô apertando espaço. Então, você não tem que resistir. Então, você não pode resistir. Porque esse daí tirou sua vida, tá ligado? É, isso aí de gastroenergia, mano. Já falou assim. Ah, é? Não sabia não. Oh, mas fala uma par de vez, tá ligado? Porque ele não tava. Eu mal, não entendi. Não tava assim. Foi ontem, você falou. Ih, agora os alienígenas não me pegaram aqui. Ah, pelo menos o primeiro a morrer foi o Shaman. A gente já acabou o Shiki. Melhor vídeo. Ficou mais doidos, tranquilaço. Essa foi a melhor sobrevivência do Kid até agora. Melhor de todos, eu. Nunca na história desse país eu fiquei como penúltimo a morrer. Ô, Sinks, acho que indo pra... Pode falar. Onde você tá indo, você vai ter um virador. Escotilha. Não, eu quero escotilha. O cara é dedando, hein. O cara é dedando. Escotilha, meu. Na moral, não sei. A escotilha também é aleatória no mapa? Quando você vai pra esquerda e pra direita, assim, sobe ali e vai, entendeu? Aí vai indo, entendeu? Claro, pô. Caraca, tô me sentindo médium, tô ouvindo vozes do além. Não entendi. Nossa, nossa terra foi foda. Fica quieto, mano. Fica quieto. Não entendi. Mano, mano. Esse mapa é muito grande pra procurar só uma pessoa, tá? Você fica zanzando por muito tempo. Eu não consigo também ver essa saída, tá ligado? Essa saída extra aí que libera. Eu nunca consegui achar, na verdade. Mano, toda hora que eu faço que eu upo um vídeo, alguém bota. Ah, o tempo do vídeo lá e tipo o momento que eu deixei passar o bagulho dele. Até mesmo como assassino mesmo, ó. Passou escotilha ali. Eu olho, tipo, o bagulho gigante, tá ligado? No teu último vídeo ali, você passou na frente uma hora. Então eu falei, ué, mano, como é que eu não vi isso na hora? Impossível, velho. E ela já tava aberta. O que é escotilha? Poxi, bro. Uma escotilha. Uma escotilha é uma escotilha. Não tem como ver. Ah, tá. Ele perguntou qual os sentidos mesmo. É uma coisa que ajuda o último sobrevivente. É bem bom, na verdade. Bem útil. Cara, esse foi o último gerador mesmo. Que triste. Aham. Ele ficou em cima do... Do... Xamã lá. Aham. User em seu canal, time-dout. Time-dout. Use... Que raiva, tá ligado? Você perde de vista o cara muito fácil aqui, velho. Muito fácil, velho. E o foda é que só tem esses dois portões, tá ligado? Então dá muita agoninha, velho. Tem escotilha também. Ah, mas escotilha é indiferente. Se você passar pela escotilha, é da hora, tipo. É mais pelos portões, velho. Porque, tipo, eu também não sei a localização da escotilha. Então, pra mim, é... Nossa! Falou! Que cagada, velho! Caralho, nem vi, tá ligado? Você tava no outro portão ou você foi pela escotilha? Nossa, eu sinto que isso foi muito rolandinho, velho. Eu estava no outro castelo, Heitor. What? Mano, que agonia, velho. Nossa, que ela é do armário lá. Ele tava dentro do armário. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai aí. Ah, naquele armário que eu... De varinha grande. Naquele armário que eu tinha olhado primeiro? Aí depois eu entro no armário e ele tava mais lá. Ah, que raiva, tá ligado? Foi muito a sorte ali, tá ligado? Eu não pude se tivesse olhado antes. Da hora, da hora, da hora. É mérito dele, mano. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti